Fala aí pessoal, hoje eu falo o Rodrigo e vamos para Flamengo e Fluminense! É o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2023. É isso aí pessoal, bora pra esse jogaço super clássico. Vamos ver quem avança na competição e quem fica pelo caminho. No jogo de ida, Flamengo e Fluminense ficaram no 0x0. Quem vencer garante aí o título e em caso de empate é decisão nos pênaltis. Eu quero saber a sua opinião, quem você acha que avança por aqui? Flamengo e Fluminense, deixa aqui nos comentários. E é isso aí pessoal, e o Mengão já saiu jogando. Vamos lá, bola rolando, início de partida. É o Flamengo que vem pra cima. Flamengo fez um grande jogo na primeira partida, não conseguiu fazer o gol. Teve até por um bom tempo um jogador a mais em relação ao Fluminense. Já o Fluminense conseguiu resistir no 0x0, mas o Fluminense teve uma sequência bem negativa nos últimos jogos. Perdeu para o The Strongers, perdeu para o Corinthians. Mas o papo agora é Copa do Brasil e vem trabalhando o Flamengo. Wesley, Fluminense já tá fechadinho por ali. Opa! É a chegada um pouquinho mais firme. Cartão amarelo, segue o jogo. Cartão amarelo para o Alexander. Aí a Rascaeta na cobrança. A Rascaeta mandou lá dentro, vamos ver quem sobe. Gabigol! Dividiu, corta a zaga do Flu. Essa bola sobra ali para a Ayrton Lucas que girou, tocou para a Gerson. Bela bola na canhota, abriu na esquerda. Mas aí o Ayrton Lucas dormiu no ponto. Já marcado o impedimento. Fluminense e Flamengo tiveram jogadores convocados para a seleção brasileira. Fluminense teve o zagueiro Nino e o volante André. Já a equipe do Flamengo teve dois jogadores também. O Ayrton Lucas e o Pedro. Cebolinha para Pedro. Belo lance a Rascaeta. Pediu! Perfeita a cobertura do Marcelo. Cebolinha domina para ali na sequência. Abriu na esquerda para Ayrton Lucas. Jogada de linha de fundo, cruzamento. Olha o Pedro! Corta a zaga do Flu. O Fluminense vem para si. Tenta sair jogando. O Flamengo pressiona em cima. Nino. Tocou para André. 23 minutos. Vamos ver essa jogada. John Arias. Achou o Paulo Henrique. Ganso pela meia. Dividiu. Leão Pereira. Deu o passe. Pulgar. Adiantou na frente. Olha o Flamengo chegando. Pedro. Tocou pela bola. Abriu para Ayrton Lucas na esquerda. Cebolinha está pedindo. Veio o belo. Passe. Jogada de linha de fundo. Olha o Flamengo no meio. Gabigol! Incrível! Não, Gabigol! Era para fazer o primeiro da partida. Que chance perdeu o Flamengo! Vem o Fábio na cobrança. Ele lança lá na frente. Germancano dividiu ali com o Fabrício Bruno. Léo Pereira. Tocou. Bela bola. Dividiu. Pediu falta. Segue o jogo. André sai jogando com o Alexander. Ele toca aqui para Lima. Lima segurou. Achou o Marcelo atrás. Vem na movimentação. É a equipe do Fluminense. André segurou. Tentou avançar. Bela interceptação do Gerson. Com falta. Falta para a equipe do Fluminense. Jogo pegado. Jogo truncado. Por enquanto, nada de gols. Opa, foi falta para o Flamengo. Já cobrado. Fabrício Bruno abriu para Ayrton Lucas na esquerda. Vem descendo bem. Aí o passo errado. Acaba errando para ali na sequência. Vamos ver essa descida. Chega firme a marcação. Alexander dividiu. E está marcado. Falta. Falta para a equipe do Fluminense. Bem, John Arias. Finalzinho de primeiro tempo. Por enquanto, 0 a 0. Já cobrado. Pulgar dividiu. Olha o Fluminense com o Marcelo. Ele recebe aqui pela esquerda. Limpou bem a marcação de Wesley. Deixou o garoto para trás. Cruzamento lá dentro. Corta bem Ayrton Lucas. Gerson na sobra. Segurou. Errou na saída de bola. Ele tenta resolver para ali. Não conseguiu. Ganso. Achou o John Arias. Sobrou para a cana. Olha o gol. Na trave. Incrível. Não sai o gol do Fluminense. E final de primeiro tempo. Por enquanto, Flamengo 0. Fluminense também 0. É isso, pessoal. E o Fluminense já saiu jogando. Vamos lá. Bola rolando. Início de segundo tempo. É o Fluminense que conseguiu aí segurar a pressão. Teve uma grande chance no final da primeira etapa. Olha o Fluminense trabalhando. Ganso. Achou o Marcelo. Bela bola. Marcelo vai arriscar para o gol. Trava firme por ali a marcação. Lima. Segurou. Protegeu. Girou. Toca atrás. Na movimentação. Bela bola. Ganso. Está com ela. Acabou perdendo por ali. Melhor para a equipe do Flamengo. Cebolinha. Ele segura. Protege. Toca para Ayrton Lucas. Tenta pressionar para ali. Ayrton toca atrás. Matheus Cunha. Faz a ligação. Sobe por ali. Ganso. Dividiu com Gerson. Melhor para Paulo Henrique Ganso. E vem trabalhando o Fluminense com o Marcelo pela esquerda. Vamos ver essa descida. Ganso pediu. Recebeu. Bela bola. Achou. Jogando. Mas aí não está valendo mais nada. Está marcado impedimento. Tem Matheus Cunha. Faz a ligação lá na frente. Vamos ver quem sobe. Dividiu. Sobrou. Pedro. Bela bola. Vem descendo a equipe. Olha a jogada aqui pela esquerda. Ayrton Lucas. André. O cano. O cano. O cano. O cano não conseguiu chegar. Fabrício Bruno foi bem ali na cobertura André pressiona em cima, Gerson toca atrás Vamos ver essa descida Procura espaço a equipe do Flamengo Faz a abertura lá na esquerda, sobe por ali a defesa Fabrício Bruno recebeu, segurou, tocou para Rascaeta Tenta trabalhar aqui pela meia André dividiu, ganhou bem por ali Prefere recuar atrás para o goleirão Fábio O Fluminense tenta sair jogando Teve de braço, segurou, tocou Aí o vacilou na saída de bola, melhor para o Flamengo Fabrício Bruno, dessa vez recua lá no Matheus Cunha Ele faz a ligação direta buscando o campo de ataque Marcelo dividiu por ali A bola sobrou por aqui, André tocou Meala a bola e olha o Fluminense chegando Lima, será que chega? Sai bem Matheus Cunha Pode ser o último lance, Wesley E a arbitragem aponta a final de partida Flamengo 0, Fluminense também 0 E vamos para a decisão nos pênaltis É decisão nos pênaltis aqui no Maracanã Para conhecer quem se classifica as quartas de final da Copa do Brasil Em 180 minutos, os dois times ficaram no 0 a 0 Vem na cobrança Pedro, tem Fábio no gol Pedro bateu Gol do Flamengo Agora é Lima na cobrança Matheus Cunha no gol Lima correu, bateu Gol do Fluminense Vem Cebolinha na cobrança Fábio no gol Cebolinha batida Gol do Flamengo 2 a 1 Agora é ele, o homem do gol Que mandou uma bola na trave no primeiro tempo Germancano na cobrança Matheus Cunha no gol Germancano bateu para o gol Gol do Fluminense Gol do Fluminense 2 a 2 Vem Gabigol na cobrança Gabigol a batida Gol do Flamengo Do Flamengo Arrascaeta Correu, bateu Fábio Salva também o goleirão do Fluminense John Marias precisa fazer Para deixar tudo igual A batida Gol do Fluminense 3 a 3 Aí o Gerson Vem ali devagarinho Fábio no gol Gerson bateu Fábio E está nas mãos dele Está nos pés dele Vem Alexander na cobrança Matheus Cunha no gol A batida Matheus Cunha O Fluminense perde a grande chance Empulgar na cobrança Fábio já pegou 2 A batida Gol do Flamengo Agora o jogo virou Se o Matheus Cunha pegar O Mengão está classificado A batida E o Flamengo Está classificado As quartas de final Da Copa do Brasil É o Flamengo Atuar o campeão Mostrando a sua força Para garantir a classificação Para ir em busca de mais um título Superando o seu maior rival Nos pênaltis E é isso aí galera Vocês que acompanharam Todos os jogos Dessas oitavas de final Da Copa do Brasil Aqui no canal Se inscreva por aqui Dá aquela força Para o nosso trabalho Final de semana Tem brasileirão E muito mais Tamo junto Um forte abraço Canal Rodrigo M18 Aqui O melhor time É o seu Tchau 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 Tchau